Todos que me assistem aqui em mais uma live onde nós vamos falar sobre formas naturais de combater a má circulação, as varizes e também as dores nas pernas. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 10 remédios naturais para combater esses problemas. Então você já imaginou se você pudesse resolver má circulação, varizes, dor nas pernas com mudanças simples nos seus hábitos? Então olha, se você tem algum problema cardíaco, se você já teve trombose nas veias ou nas artérias, se você tem pressão alta ou qualquer outra condição, qualquer outra doença que afete o seu sistema cardiovascular, esse vídeo aqui vai te ajudar muito. Então se você tem varizes, se você tem dor nas pernas, se você sente as pernas pesadas, se você não consegue andar muito tempo, porque se você andar muito tempo a sua perna começa a doer, esse vídeo também é pra você. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre os fatores de risco para a má circulação. Porque muita gente chega aqui e fala, não doutor, eu tenho má circulação, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer para controlar, para melhorar a sua circulação é combater exatamente aquilo que está causando o problema. Não adianta a gente remediar, não adianta a gente prescrever algum medicamento se a origem do problema não está sendo atacada, se a raiz de todo o mal não está sendo combatida. Então o mais importante aqui é a gente entender, não o mais importante, o mais importante são os 10 remédios naturais, mas é muito importante nós entendermos quais são as causas de má circulação. Antes de eu falar as causas de má circulação, já escreve aí no chat, escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste. Agora eu estou aqui no Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, região sudeste do nosso querido e amado Brasil. E você, onde você está? Está na região norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, na Argentina, no Chile? Está na França, está nos Estados Unidos, está na África, está na Rússia? Onde você está? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários e também me conta se você tem algum problema de circulação. E vamos aqui para os nossos fatores de risco para a má circulação. E o primeiro, uma doença muito comum que acomete mais da metade das pessoas com mais de 50 anos, que é a hipertensão, a pressão alta. Muito comum também quem tem algum problema de REM, alguma doença renal. E a pressão alta, ela danifica os vasos sanguíneos e também acaba contribuindo para a redução do fluxo sanguíneo para as pernas, o que gera má circulação. Então, pressão alta é um fator de risco muito comum para má circulação. O segundo fator de risco para a má circulação é o sedentarismo. Por quê? A pessoa que não faz atividade física, a pessoa que não caminha, a pessoa que não faz uma musculação, ela acaba, a perna dela, a musculatura dela como um todo, acaba não sendo ativada, acaba não sendo trabalhada, não sendo treinada. E aí a gente focando aqui na parte das pernas, que realmente é o que mais incomoda quem tem má circulação, as varizes nas pernas, as dores nas pernas, quando a pessoa não trabalha, não fortalece a musculatura da perna, o que acontece? Essa musculatura da perna acaba enfraquecendo. E essa musculatura, uma vez enfraquecida, ela não consegue auxiliar no impulsionamento do sangue de volta para o coração, tornando a circulação deficiente. Por isso, que quem tem problema de circulação nas pernas, tem que trabalhar bastante a musculatura dessa região. Terceiro fator de risco para má circulação é a obesidade. Por quê? O excesso de peso coloca pressão adicional nos vasos sanguíneos, o que dificulta o fluxo de sangue, gerando problemas circulatórios, como as varizes e também a insuficiência venosa. A insuficiência venosa é aquela doença, é aquele problema que faz com que a coloração das suas pernas mude, o que causa a chamada dermatite ocre, quando a coloração da pele fica com uma cor de bronze, uma cor mais escurecida do que o normal, e também pode ocasionar dificuldade no crescimento dos pelos da região e também das unhas daquele pé. Então, o quarto fator de risco é o tabagismo. Fumar, pessoal, fumar talvez seja aqui o principal vilão da circulação, porque o fumo, o ato de fumar, danifica os vasos sanguíneos e prejudica a circulação no corpo todo, porque as substâncias presentes no cigarro, elas, em vez de dilatarem os seus vasos, de fazer com que os seus vasos fiquem relaxados, onde, em vez de fazer com que o seu vaso, com que o seu sangue tenha mais espaço para correr, o cigarro faz justamente o contrário. As substâncias presentes nele são vasoconstritoras, ou seja, sua veia está assim, sua artéria está assim, seu vaso sanguíneo está assim, você fuma o cigarro, o que vai acontecer com o seu vaso? Ele vai reduzir o lúmen dele, o sangue não vai ter tanto espaço para correr lá dentro, e isso vai reduzir o fluxo sanguíneo, causando má circulação. Quinto fator de risco, dieta inadequada. Uma dieta pobre em fibras, pobre em vitaminas, pobre em minerais, prejudica a saúde dos vasos sanguíneos, e mais do que isso, contribui também para a formação de placas de aterosclerose, que são aquelas placas de colesterol, gordura, cálcio e outros resíduos, que vão se formando nas suas artérias, se acumulando nas suas artérias, que podem se soltar e causar um infarto, ou causar um derrame, mas que principalmente causam má circulação, porque elas obstruem uma parte do seu fluxo sanguíneo, obstruem uma parte do espaço da sua artéria. E outros fatores de risco também, que não são tão comuns assim, são doenças crônicas, né? Mentira, são muito comuns, tá? Outro fator de risco aqui, antes que eu me esqueça, diabetes, tá bom? Diabetes é um grande fator de risco também para má circulação. Então, ó, e algumas outras doenças que não são tão comuns, como doenças autoimunes, né? Alguma doença que cause danos aos vasos, mas os principais são pressão alta, diabetes, obesidade inadequada e também o sedentarismo. Essas são as principais causas de má circulação. Você que tem má circulação, me conta aí, o que que tá causando a sua má circulação agora que eu já te expliquei, que eu já te mostrei quais são as causas, no seu caso, qual é o problema? Então, pessoal, controlar os fatores de risco é muito importante. E esses 10 remédios naturais, você vai ver que tem tudo a ver com isso. Porque o décimo remédio, por exemplo, é a atividade física. Por quê? A atividade física, você vai fortalecer a musculatura da sua perna, você vai promover uma boa circulação sanguínea e vai também estimular o bom funcionamento do sistema circulatório. Sem falar também que você vai, com atividade física, combater diabetes, colesterol alto, pressão alta e obesidade. Ou seja, a gente vai combater vários fatores de risco da má circulação. O nono remédio natural são os alongamentos. Porque o alongamento, além também de ajudar, de certa forma, a fortalecer o músculo da perna, também vai contribuir para aliviar a tensão muscular e melhorar o fluxo de sangue na região. O oitavo remédio natural é a elevação das pernas acima do nível do coração. Então, você vai deitar na cama e vai botar a perninha lá para o alto, porque isso vai facilitar o retorno do sangue das pernas para o coração. E mais do que isso, também vai ajudar a reduzir o acúmulo de líquido nas pernas. Então, se você é aquela pessoa que chega ali no fim da tarde, no início da noite e fica com as pernas inchadas, tenta, nesses momentos, levantar um pouco as suas pernas, deitar um pouco, colocar as pernas acima do nível do coração, porque isso vai ajudar a reduzir o acúmulo de líquido, vai ajudar, vai facilitar o retorno do sangue para o coração, então vai contribuir para a melhora da sua circulação. O sétimo remédio natural, mas antes, eu peço que você deixe o seu like, pessoal. Dá a sua curtida, dá o seu like, deixe o seu joinha, porque quando você dá o seu joinha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entende que esse conteúdo é bom e acaba distribuindo esse conteúdo para mais pessoas. Então, a sua curtida nesse vídeo pode ajudar uma outra pessoa a combater a má circulação. Então, a sua curtida tem o poder de melhorar a circulação de uma outra pessoa. Então, é o seguinte, você quer ajudar uma outra pessoa a melhorar a circulação? Dá a sua curtida. A sua curtida vai ter esse resultado. O sétimo remédio natural para a má circulação é não ficar sentado ou em pé por longos períodos, porque isso dificulta a circulação das pernas. Então, se você trabalha, se você fica em casa muito tempo sentado, à toa, de bobeira, é interessante que você tenha pausas regulares para se movimentar, alongar, esticar as pernas, dar uma andada, uma caminhada para fazer esse sangue circular. Ok? Sexta dica, sexto remédio natural, manter um peso saudável. O que eu falei, pessoal? Obesidade, sobrecarrega os vasos, sobrecarrega as artérias, sobrecarrega as veias da sua perna. Sua perna não está capacitada para suportar tanto peso. Então, quando você mantém um peso saudável, você reduz a sobrecarga sobre as suas pernas e isso vai facilitar muito a circulação. Quinta dica aqui para você, tá bom? Hidratação adequada, pessoal. Tem que beber água. Água é muito importante para a sua circulação. O nosso corpo, pessoal, é 70% de água e o nosso sangue é muito mais do que 70% de água. Então, para você manter o seu sangue fluido, para você manter o seu sangue pouco viscoso ou numa viscosidade adequada, é ideal que você beba água. Você tem que beber a quantidade adequada de água. Doutor João, qual é a quantidade adequada de água? Qual é a quantidade de consumo de água diário que eu devo ter? Você vai pegar o seu peso, tá? E você vai multiplicar por 30. Essa é a quantidade de água em mililitros que você deve beber. Então, se você tiver 50 quilos, você deve beber 1.500 mililitros, que é igual a 1,5 litro. Se você tiver 100 quilos, você deve beber 3.000 mililitros, que é igual a 3 litros de água. Se você tiver algum problema cardíaco grave, uma insuficiência cardíaca grave ou uma doença renal crônica grave. E se você tiver alguma contraindicação ao consumo de água nesses níveis, nesses patamares, essa dica não é para você. Tá bom? Ah, mas doutor, eu não gosto de beber água. Eu não gosto de beber água. Eu fico embrulhado no estômago. Meu amigo, minha amiga, eu não estou falando com crianças aqui. Como que você não consegue beber água? Pelo amor de Deus. Só beber água não tem dificuldade, não. Você vai abrir a garrafa, né, ou abrir o seu filtro, vai colocar no seu copo ou na sua garrafinha e vai beber água. Não tem dificuldade nenhuma. Se você quiser facilitar o consumo de água, já que para você é muito difícil, faça uma água saborizada. Você vai pegar uma jarra de água, vai encher essa jarra de água com água e vai colocar lá dentro o que você gosta. Rodelas de limão, rodelas de gengibre, ramos de alecrim, folhinhas de hortelã, ingredientes que vão trazer um sabor interessante para a sua água e vão facilitar o alcance da sua meta diária de consumo de água. O que eu faço para beber água? Eu bebo 3 litros de água por dia. Por quê? Porque eu sempre estou com a minha água ao alcance da minha mão. Então, quando eu estou de bobeira sem fazer nada, eu pego a minha garrafinha aqui e já bebo a minha água. É isso que eu faço. Para mim, não tem dificuldade nenhuma de bater a meta de 3 litros. E eu bebo água, pessoal, na temperatura ambiente ainda. Para você ver que não tem frescura quando o assunto é saúde. Ó, pronto. Quinta dica, hidratação adequada. A quarta dica, quarto remédio natural, é a alimentação saudável, pessoal. A alimentação, ela está relacionada diretamente ao seu peso, à sua pressão arterial, ao nível de açúcar no seu sangue e também ao nível de colesterol no seu sangue. E todos esses fatores contribuem de forma positiva ou negativa para a sua circulação. E a alimentação, quando você tem uma alimentação rica em frutas, rica em vegetais, rica em grãos integrais, rica em proteínas, isso tudo vai ser muito benéfico para a sua circulação. Por outro lado, se você come muita farinha branca, muita fritura, muito doce, se você bebe muito refrigerante, isso vai contribuir de forma negativa para a sua circulação. Por quê? Vai aumentar o seu peso, sua pressão, seu diabetes. E tudo isso vai danificar os seus vasos, vai gerar inflamação no seu corpo e também vai gerar estresse oxidativo. Então a gente tem duas opções. Ou a gente se alimenta de forma anti-inflamatória e antioxidante, ou a gente se alimenta de forma inflamatória e oxidante. A primeira opção, alimentação anti-inflamatória e antioxidante, é muito mais benéfica para a sua circulação do que a outra, que, por outro lado, causa a má circulação. Ok? Terceiro remédio natural para não, para combater a má circulação, é não fumar. Por quê? Mais uma vez, fumar danifica os vasos sanguíneos. Sem falar que vai aumentar o seu risco de câncer, sem falar que vai te deixar com um cheiro horrível, vai aumentar o seu risco de doenças cardiovasculares, você vai ficar com um bafo, péssimo, cheiro de cigarro, pessoal, convenhamos aí, com todo respeito ao pessoal que fuma aí, eu entendo que é difícil largar o cigarro, mas o cheiro de cigarro não dá. Não dá. Tá? Boca de cinzeiro não rola. Beleza? Segundo remédio natural, utilizar roupas confortáveis. Então, evite roupas apertadas que possam restringir a circulação das pernas. Utilize roupas soltas e confortáveis, inclusive calçados. Então, se você tem um calçado que quando você tira, você fica ali, com a marca do calçado, a tatuagem do calçado, exatamente ali, a marquinha de onde ele estava, você deve evitar o uso desse calçado, porque provavelmente ele também está contribuindo para prejudicar a sua circulação. E o primeiro remédio natural é a massagem nas pernas, porque a massagem ela vai estimular o fluxo sanguíneo e também vai aliviar o desconforto da má circulação e também, pessoal, receber massagem é sempre bom. Um aviso importante aqui é que você, se você tiver algum problema de má circulação, você deve procurar atendimento médico para investigar a causa desse problema. Em muitos casos, vão exigir acompanhamento muitos não, mas alguns casos vão exigir acompanhamento inclusive com cirurgião vascular e também o uso de medicamentos como o cilostazol ou até mesmo a meia compressiva. E, pessoal, como eu vejo aqui que no canal a demanda por conteúdos de má circulação, de combate à má circulação é enorme, eu resolvi criar um programa de combate à má circulação. E no que consiste esse programa de combate à má circulação? Consiste no atendimento com um médico experiente no assunto, acompanhamento de um nutricionista e também o acompanhamento de um educador físico. Por quê? A má circulação tem origem muitas vezes, na maior parte das vezes, nos seus hábitos. Então, se você tem má circulação, é porque você, ao longo de muito tempo, não se alimentou bem, não fez atividade física, não manteve um peso saudável. Então, pessoal, chegou a hora de você mudar este quadro, ok? Então, olha, já imaginou você ser atendido por um médico que sabe lidar com problemas de circulação, passar por uma consulta com uma nutricionista que vai te passar, que vai te prescrever uma dieta que tem vários alimentos para ajudar na sua circulação e, por fim, também ser acompanhada por um educador físico, um personal trainer que vai trabalhar para fortalecer a musculatura da sua perna, para melhorar a sua circulação, reduzir as dores nas pernas e, pessoal, tudo isso acompanhado com profissionais de excelente qualidade, todos escolhidos a dedo por mim e, obviamente, que tudo será supervisionado por mim. Então, pessoal, esse programa de combate à má circulação eu criei agora, há pouco tempo. Então, os que estiverem interessados, se você quiser saber mais sobre isso, eu deixei aí o primeiro link da descrição, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre esse programa de combate à má circulação, eu já expliquei aqui uma parte, mas se você tiver mais dúvidas, você clica aí no primeiro link da descrição que vai te levar para uma conversa do WhatsApp onde você vai falar com a nossa amiga Cislândia, tá bom? e a Cislândia vai te explicar direitinho como funciona o programa de combate à má circulação. Beleza? Vamos para o nosso chat, pessoal. Ó, programa de combate à má circulação. Primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários. Clica agora aí mesmo para a gente melhorar de uma vez por todas esse problema que eu sei que está te incomodando para caramba. Beleza? Vamos lá para o nosso chat. Vamos lá para o nosso chat. Hoje o pessoal vi que está animado, que está subindo um monte de mensagem aqui. Um abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva que já compartilhou esse vídeo. Então, ó, compartilha. Ah, pessoal, um aviso. O programa de combate à má circulação é 100% online, tá bom? 100% online. Então não importa se você está no Rio, se você está em Portugal, se você está nos Estados Unidos, o programa é 100% online. Os atendimentos são todos remotos, tá bom? Por quê? Por que eu faço isso? Porque os nossos profissionais estão espalhados pelo Brasil inteiro. Então tem profissional na Bahia, tem profissional em São Paulo, tem profissional no Sul, tem profissional no Norte, tem profissional em João Pessoa, tem profissional em tudo que é canto do Brasil. Por isso, é tudo 100% online. Então você não precisa nem sair de casa. Fechado? Clica aí primeiro no link da descrição ou link fixado nos comentários. Um abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, que já compartilhou esse vídeo, então eu peço que você também compartilhe. Vamos ajudar uma pessoa a melhorar a circulação dela. Então compartilhe esse vídeo com aquele parente, aquele amigo, aquela amiga que você sabe que tem um problema de circulação. Um abraço para Nilza Benício, para Sandra Xavier de Campo Grande de Mato Grosso do Sul, para o Marcos Lira, para o Ellen Vitória da Costa de Campina Grande, um abraço para Elinalva de João Pessoa, para Josineide Rocha da Bahia, para Neuza Serpa de São Paulo, para o Edson Mendes de São Paulo também e para o Sérgio Ferreira da Cruz. Um abraço para Cecília Silva de Nova Friburgo no Rio de Janeiro e para Eliana Gondim de Ilhéus. Um abraço também para Ivanete Santos, para Ivone da Silva, para Paulo Borges lá de Búzios, para o Ariaman Alves, para o Marcos Lira, já mandei, para Marli Ribeiro. Bom dia, não tenho pressão, mas tenho má circulação, ando tomando beterraba. Marli, beterraba vai ajudar. Um abraço para o Antônio Carlos de BH, para Nilza Pereira de Macaé, para Camila Matias de Cabedelo na Paraíba, para Nauzira Ferreira de Catuji, Minas Gerais. Muito obrigado minha amiga Nauzira, um beijo para a senhora, um beijo também para Inês Souza de Jaboatão dos Guararapes e para Claudeci de... Olha, todo mundo de Jaboatão dos Guararapes aqui? Duas pessoas de Jaboatão dos Guararapes aqui já? Maravilha! Um abraço a todos de Jaboatão dos Guararapes. Um abraço também para Elinalva Campos, para a Alessandra Alves, que está falando aqui. Alessandra Alves, discordo de você, eu sempre fui magra, não fumo, não bebo e estou com minha musculatura toda atrofiada e me alimento com carne, verdura, legume, peixe, sardinha. Eu sou elétrica. Alessandra, musculatura está atrofiada? Está fazendo musculação na perna? Está fazendo agachamento? Está fazendo leg press? Está subindo assim com a panturrilha? Está malhando? Está consumindo a quantidade adequada de proteínas? Está fazendo a suplementação adequada? Se está perdendo massa, alguma coisa errada está acontecendo. aliás, a perda de massa é natural, mas ela pode ser revertida, ela pode ser interrompida. Basta fazer a coisa correta, ok? Um abraço para a Celsa, para Vilma Lemes de Andrade de Corguinho, para Raimunda Jesus, para o Mário Paen de Porto Alegre, para o Enio Tax de Viamão, para Nilce Antonioli, para o José Silva, para a Deise Maria Barro, tenho 63 quilos, então 2 litros é suficiente, bebo muita água. Isso aí, Deise, 63 quilos, 2 litros é suficiente, sim, tá bom? Um abraço para Hilda Nunes de Caldas Novas em Goiás, para o Cláudio Lourenço, valeu Cláudio, meu amigo, um grande abraço para você. Um abraço também para o Balduíno Xerém, para o Valdivino Alves Araújo, que já compartilhou a live de hoje, valeu meu amigo o Valdivino, muito obrigado, meu querido. Um abraço também para a Ana Lúcia, olha o Marcos Lira aqui que legal, sem açúcar, sem pão, sem refrigerante, sem derivados do leite, usem nutrição alternativa, perdi 30 quilos. O Marcos Lira aqui, ele seguiu o Malim, ok, maravilha, mas ele cortou o refrigerante, cortou o açúcar, cortou o carboidrato refinado e isso teve uma consequência extremamente positiva na vida dele. Pessoal, alimentação, estilo de vida, atividade física é fundamental para a sua saúde. Não tem, desculpa, não tem outra coisa, não tem alternativa se você quiser ter uma vida boa, se você quiser ter disposição, se você quiser viver bem, não tem outro caminho, não existem atalhos, pessoal, tem que ter um estilo de vida saudável. Um abraço para o Ivan Câmara Pereira, para a Neide Lourdes de Naviraí, Mato Grosso do Sul, para Regina Nogueira, para o Isabel Pombo. Bom dia, doutor, qual o melhor tratamento para tirar varizes e qual é a babosa que podemos tomar? Isabel, as varizes, elas têm que ser avaliadas, né, existem tipos diferentes de varizes, graus diferentes de varizes, então tem que avaliar caso a caso qual é o melhor tratamento. Ok? Um abraço para a Iliane Guilhem, calma aí, deixa eu ver se é isso mesmo, isso aí, Iliane Guilhem, um abraço para a Lúcia Silva, para Maria Baruti, para a Lúcia Helena Vieira da Cunha, para a Malu Bibiano, para a Abisolon dos Santos, para a Viviane Espena, para a Maria dos Reis, para a Luzimar Silva, para a Ana Lúcia Rique, de Santa Maria, para Arlete Menezes, de Porto Alegre, Porto Alegre, um abraço a todos do Rio Grande do Sul, um abraço, um abraço também para a Sandra Rosa, da Baixada Fluminense, o Ivan Câmara Pereira está falando aqui, doutor, estou hipertenso, fiz ecocardiograma e apareceu uma calcificação em uma válvula do coração, de acordo com o cardiologista, não está atrapalhando muito a circulação, estou monitorando. Perfeito, Ivan, vamos trabalhar para não aumentar essa calcificação. Como que a gente faz isso? Estilo de vida. Um abraço para Maria Nelci, Caires de Oliveira, para a... É isso. Pronto. Pessoal, passamos aqui em todo o chat, hein? Olha, já clicou aí no link para você falar com a Cislândia, para você iniciar o seu programa de combate à má circulação, você vai passar pela doutora Letícia, que é uma excelente médica. Olha, eu ouso dizer que a doutora Letícia é uma das melhores médicas que eu conheço, tá bom? A doutora Letícia é uma excelente profissional. A doutora Eduarda Nutricionista também é maravilhosa. E o Thiago Vanderlei, porra, top também. Personal trainer top. Só gente legal, só gente boa para poder te ajudar a combater a má circulação. Tenho certeza absoluta que você vai ter grandes resultados entrando no nosso programa de combate à má circulação. Então clica aí agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Pessoal, essa live acabou, mas a sua trajetória aqui no canal, não por isso. Se você quiser combater a sua má circulação, fique comigo, não vá embora, porque eu preparei dois vídeos onde você vai aprender ainda mais como fazer isso. Esse aqui, onde eu te mostro as melhores frutas para combater a má circulação e esse aqui, onde eu te mostro uma bebida que também pode te ajudar com esse objetivo. Um beijo para você e para sua família. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua atenção. e amanhã estaremos de volta. Fui!